Bom dia galerinha do meu canal, tá bom dia galera, olha o tratorista aqui, a estrela do canal Vamos indo lá na roça buscar uma abóbora, um piloto ali lá no primo Clebson Aí o tratorista aí, olha ele aí no piloto aí, olha Clebson É isso aí galera, vamos que vamos, vamos ali na roça buscar uma abóbora ali para os suínos, para os corpos Olha só o ouro lá na frente, um jubileu, um cachorro Vamos aí, calma Tá sumido o canal aí galera, mas estamos aí na ativa É isso aí galera, que bom né Um vídeo no coração de todos aí, até o próximo vídeo, quando chegar lá na roça galera Eu filmo um pouquinho aí, carregando aí a carretinha Que positivo Tchau Tchau